E aí já é mais bom é eu passei daqui você não passou e é mais voou pra mim é mais ó só mirando E aí a tira grave vai segura aí eu viro vira Aham Aí o parceiro Calma Vira Aí Aí vira Aí calma Aí vira, você não carece não Os pés vão aqui Vira Boa Vira Não tem míssil Aí tem Deixa eu ver Vai voar Bora, bora Não foi a parceira que entrou Bora, bora Andra Os monstros estão lá Aqui, grava Mira, mira Calma, calma 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 Obrigado.